Aí galera, meus Trigogaster, meus Carabadeira, minhas carpas, todo mundo aqui nessa caixa aqui para a gente ver, bem oxigenada, todo mundo feliz aí, bastante lemas aqui para eles comerem, tem um overflow aqui simples, estou dando uma sangrada aqui, e aí eu vou montar uma bomba aqui e um filtro só para ficar os peixinhos menores aqui, você vê ali ó, o bodão de onde ele fica pessoal, limpando aí, bacana